Deus escuta suas preces. Olá, Luz. Preciso da sua ajuda de novo. Eu sabia que quando John Cid batesse as botas, era questão de tempo até os seguidores darem pra trás. O pessoal que você salvou na fazenda de criação dos Woodstones me disse que há um desertor na seita. Ele buscou refúgio com a resistência no pátio de trailer Silver Lake, mas não sei de mais nada desde então. Não há como saber quando o senhor vai retirar o fardo dos feridos dos meus ombros. Vá até o pátio de trailer Silver Lake e certifique-se que o jovem está são e salvo. Precisamos estar dispostos a perdoar, senão não somos melhores do que a seita. Pensei que só um milagre me salvaria, mas só precisei de você. Ai, meu Jesus, Cristine, eu posso voltar pra minha casa? Cuidado, agente. Acabei de ser informado que o pátio de trailers foi cercado por fanáticos. Eles acham que sequestramos o desertor e vão fazer o que tiver no poder deles para pegar ele de volta. Nossa agente foi encurralada. Você precisa agir rápido. Avançando. Mudando posição. Mudando posição. Mudando posição. Mudando posição. Vou pegar minha bola melhor. Puta merda. Oh, Lord, this earth was me to lose Oh, Lord, this is my life just in love Oh, Lord, this is my life just in love Oh, Lord, this is my life just in love Cause we must protect our land Keep your rifle, my life Lotare com ele, vou pra outro Trocando de lugar Boa noite Exorcise the police, think of this I'm in my place Oh, thank you, you have the enemy Oh, God Oh, Lord 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 Ainda não morrendo. Essa música da seita me dá dor de cabeça. Você conseguiu. Matou o John Seed. Glória ao pai por ter me escolhido para viver. Se ele diz que quer deixar o portão do Eden, então temos que tentar ajudar ele. Os Edenets estão querendo ele de volta. Temos que deter eles. Vamos, temos que proteger esse cara. Corra! Venenete lá atrás! Andando! Cobertura aqui! Posso fazer alguma coisa a respeito? Jesus! Baixo confirmado. Ótimo. Voltado! Entra! Avançando agora! Avançando agora! Impossível! Quem vai sendo por trás? Peguei! Ali! Não tem como errar! Mudar de posição! Vamos agora! Algum lugar! O Porco é outro. Novo estado! Iba, vai, vai! Na estrada, na estrada! Eles estão lá! Alvos! Cuidado! Troca! Escondando posição, não dá pra fazer nada daqui. Você vai deixar de atender a folgada na pinto! Agu... Panache! Comentura! Vou acabar contigo agora! James, saíra do justo! Bracote! Você não é... Eu não quero morrer aqui! Por favor! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Porra, que... Merda! Socorro! Eu não sei, é por você! Torte medo, ô rapaz! Não deixe... Que movem! Agente! Eu reuni o máximo de membros da resistência que consegui achar! Eles vão encontrar você no cais das Redondezas! Me... Me... Aqui! Não agirá! Que nem chegá-los! Defensa o que é nosso pai! Membros da resistência estão a caminho! Leva o desertor até eles! Tá ouvindo cada vez mais? Por favor! Me perdoe! Por favor! Continua! Vem baixo! Mertura! Com certeza! Vindo para a metralhadora! Deixe ele aqui! Nós vamos cuidar do Redondezas! Tracy! Que me leve! Aqui! Leva! Ele é de cinto! Para a enfrentamento! Pai! Fácil, para a frente! Basicamente! Con-ná-sabe! Vamos! Vá! Fácil! Vá! Dar a outra face. Esse é o caminho dos justos. Bom trabalho, agente. Nós mostramos que podemos abrir os braços e abraçar aqueles que desviaram do caminho. E existirão outros. Você resolveu todos os problemas que coloquei diante de você. O Senhor te guiará agora. Quando voltar a Fawzende, passa na igreja. Sempre temos tempo pra uma oração. Ainda temos Obenex, mas olha em volta. Conseguimos. Espero que estejam prontos pra suar, vadias, porque essa noite vai ser quente. Dá o fora daqui, tira de merda. Conheço meus direitos, não tô fazendo nada de errado. Eu sou Charlemagne Victor Boucher. Agora, se você requer concisão na sua rotina, pode me chamar de Shark. Boas vi... Nunca me pegará com vida! Ah, peraí. Você não tá aqui pra me prender? Ah, de boa. Foi mal. Ok. Boas-vindas ao Inferno Dançante, cara. É o meu lugarzinho especial, onde eu posso ficar longe dos olhos das autoridades. Ou testemunhas. Ou esses tipinhos assim que nem você. Aqui é onde eu sou livre pra queimar e destruir num ambiente livre de roupas e consequências. Eu tô vestido agora, é verdade. Tem um sistema de som irado que aguenta 110 decibéis das músicas mais incríveis já feitas. Toda vez que eu aumento o som, cara, aquelas bostas de anjos da seita vêm correndo. E eu não sei se eles amam ou odeiam, mas eu vou te contar. Eu me divirto o Pacas derretendo a cara deles. E não se preocupe, cara. Os anjos já morreram por dentro. Eu só dou uma gloriosa passagem pro Paraíso Dançante pra eles, cara. Quer me ajudar? É divertido, Pacas. Prometo que não conto pra ninguém. A gente não precisa nem ficar vestido. Eu boto som e uso lança-chamas pra fazer eles dançarem. E você usa o seu... Ah, sei lá, o que você tiver aí, seja o que for. Vamos tacar fogo na galera. Ah, tão irritadinhos hoje. Tão começando a achar que não gostam de música. Tchau. 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 Isso é divertido, mas até eu tenho um limite. O que você tá fazendo, cara? Rápido, desliga a música. Merda. Parece que os internet também querem dançar. Ah, que dia. Que dia, que dia incrível. Isso é divertido, mas até eu tenho um limite. Ah, que dia. Que dia incrível. Depressa, cara. O combustível tá acabando. Mais rápido. Desliga, desliga. Desliga o trato do valente. O combustível tá acabando. O que passa é o último de vocês. O que você já fazia, cara? Rápido, desliga a música. O que você já fazia, cara? O que você já fazia, cara? O que você já fazia, cara? Ah, que dia. Que dia incrível. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Você, cara. Você e eu temos química. Somos tipo... uma equipe do caralho. Certo, volta pra lá, cara. Me chama da próxima vez que for atacar os anjos. E aí, meu chão? Boas-vindas, Adenção. O que é isso? É uma coisa diferente. A verdade. Havia uma mulher jovem... rechaçada por sua comunidade. Maltratada por seus amigos. Abusada por sua família. Ela recorreu a uma agulha por ajuda. Estava sozinha. Queria morrer. Então ela conheceu o pai. Lhe deu esperança. E confiança. O pai lhe mostrou o quão especial ela era. Como ela era cheia de amor e vida. Deu a ela uma nova família. Uma que a aceitava como ela era. A jovem já não queria morrer. Ela havia recebido... um propósito. Um dia, o pai trouxe ela pra cá. Ele perguntou... se ela tinha fé nele. Perguntou se ela estava disposta a morrer por ele. A jovem, que queria muito viver... Obviamente ficou assustada. O pai disse pra ela que esse era o seu teste. Ele teria fé nela... se ela tivesse fé nele. Então ela fechou seus olhos... Então ela fechou seus olhos... E saltou... O pai... Manteve a palavra. O caminho para o Éden... É nítido àqueles que têm fé. Caminhe. Você precisa ter fé. Liberte-se. Eu te darei um propósito. Farei você se libertar. Tem uma palavra... Lá. O que é isso... É outro lado. Você se sente diferente? Com mais vida? O primeiro passo é sempre mais difícil. Mas todos nós temos fé em você. Siga a peregrinação. Trilhe o caminho. Nos veremos em breve.